Música Olá a todos e sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal O vídeo que eu vos trago hoje é uma tag que eu acho que foi a Inês Rochinha que começou Aqui no Youtube, mostrei tudo aquilo que eu tenho no meu telemóvel As minhas últimas pesquisas, as minhas últimas mensagens Tenho que ouvir o vídeo hoje, é uma ideia super gira E depois fui ainda nomeada pela Joana Sequeira Portanto, obviamente que tinha que vir responder a esta tag Antes de começarmos com o vídeo, eu aproveito para vos dizer que o meu telemóvel é o 8 Plus De 64 GB Comprei o Neufour Alphonse, que é uma marca que eu já falei imensas vezes Vende iPhones em segunda mão e que algumas vezes até são mesmo novos de exposição Tem 3 categorias, a categoria A, a categoria B e a categoria C Que diferem entre os danos exteriores, que têm pequenos riscos, pequenas marcas de uso Internamente os telemóveis são sempre super bons Com a bateria nova, com tudo, sem garantia de 1 ano Ainda podem fazer seguro Se quiserem, se tiverem interessados, eu vou deixar mais informações na caixa de inscrição Tem o meu código de desconto de 10€, que é SARAVICARIO Porque muita gente me pergunta relativamente à mental móvel E está já aqui tudo A primeira coisa que perguntam é Qual é que é o emoji mais utilizado? Vamos dizer quais é que são os meus 5 emojis O primeiro é o emoji a rir Eu acho que isto deve ser comum a praticamente toda a gente Depois o segundo é Aquele emoji a tímido Assim a sorrir, que é que quando eu envio assim a pessoas que eu não conheço tão bem O terceiro é um emoji do coração Mas eu não utilizo aquele coração vermelho normal Porque eu não gosto daquele vermelho e daquele coração Então eu utilizo o coração das cartas Que é um vermelho assim mais bordoso O quarto emoji mais utilizado Este emoji é muito esquisito Que ainda ninguém percebeu porque é que eu utilizo Mas eu utilizo em imensas ocasiões Assim, quando estou cansada, quando estou com os copos Eu não sei O último, que eu também uso imenso Por acaso, é o emoji que tem tipo a pinga Se for a rir, tipo São estes os 5 emojis mais usados aqui do iPhone Eu também acho que são os meus 5 favoritos Última pesquisa no Google Então, vamos lá ver Eu não tenho Google, portanto eu utilizo o Safari A última pesquisa são os horários da minha faculdade Eu pesquisei FF Lisboa horários Estive a escolher o horário que queria na faculdade Porque eu estive a escolher por turnos Para ficar na turma das minhas amigas Qual é que era o horário que eu queria escolher E não sei o quê Ainda não sei se fiquei com o horário que queria ou não O próximo tópico é Última viagem de Uber E este eu por acaso acho curioso Porque eu últimos tempos tenho utilizado imenso o... Não o Uber, mas o Captain Agora, se vocês querem, eu vou deixar aqui um desconto Que eu tenho no Captain Vocês recebem uma viagem grátis e eu também Estive já várias fases Comecei no início a utilizar Uber Criaram a aplicação do MyTaxi E tinham imenso desconto Eu comecei a utilizar a MyTaxi Depois andava a utilizar sempre, sempre, sempre a Bolt Agora comecei a utilizar a Captain E acho que até agora é a minha aplicação favorita São sempre poucos tempos de espera Os motoristas normalmente são sempre os mesmos Porque eles fazem as 4 aplicações Ou todas as aplicações E é mais baratinha Vocês pagam mesmo pouquíssimo por viagem A última viagem foi ontem Às 7h20 da tarde Que chamei um Uber no Campo Grande Porque estava a sair da praxe e estava morta E não conseguia mais andar Estava com uma bolha no pé gigante por causa dos sapatos de trás O meu condutor foi o Abilio E ele foi meio simpático Por acaso, fomos a viagem toda a conversar Porque eu estou num processo de compra de um carro E o senhor sabia imenso sobre carros Então tivemos a viagem toda a conversar Não paguei porque tinha um desconto Portanto foi 0€ Estão aqui a ver O próximo tópico é Última mensagem Eu acho que a última mensagem não deve ser nada de interessante Pois claro A última mensagem foi hoje de manhã Da Cefra A dizer que estão com desconto De 20% em tudo E não sei o que E não sei o que mais E a hora dessa foi Da Yorn Shake E a te dizer Recebeste 2 shakes O próximo tópico é Última conversa no Whatsapp Vamos lá ver então Qual é que foi A da Inês Estamos a falar sobre Como irá estar juntas amanhã E irmos tirar o futuro E fazer assim E antes disso Podem ver que É a minha afilhada A dizer Fica chuscada Porque estamos a falar sobre gossips Lindo Último alarme E Eu não consigo Eu não sei como é que as pessoas veem Qual é que é o último alarme Eu tenho um problema com alarmes E Eu vou abrir o relógio Para vocês verem Tenho E a quantidade toda Destes alarmes Porque basicamente Cada vez que eu quero acordar Eu meto um alarme E depois Não O desligo Eu tenho aqui milhões de alarmes Imaginem Para a meia-noite Eu tenho 3 alarmes Somos 3 para a meia-noite Sempre que eu quero Ativar um alarme novo Eu não vejo as horas que tenho aqui Não Eu meto um mesmo novo E pronto Este é sido para acordar hoje de manhã Eu acordei às 10 Se isto vos interessar Última app aberta Eu tenho que ver as aplicações Antes de eu estar a gravar este vídeo Foi o Youtube Para eu ver as perguntas desta tag Antes disso Tinha sido o Instagram E assim as aplicações Que eu tenho sempre mais abertas São o Insta E o Whatsapp Esta é mesmo para a que esqueça Que é Último vídeo visto Portanto Tenho aqui o vídeo da Rocha Tinha mesmo aberto Porque tinha estado a ver Um vídeo que eu estive a ver Do Maluco Beleza Era de uma entrevista ao Gonçalo Runa Antes tenho um vídeo da Mafalda Sampaio A mostrar o quarto da Madalena Antes tenho um vídeo da Angie Que eu comecei a ver E depois não acabei Que está só mesmo no início Que era da viagem dela à Tailândia Antes desse O vídeo todo visto que eu tenho É do Tomás Silva Agora é a última fotografia Eu até estou com medo Da abrir a galeria Ok Para além das gravações todas Que eu tenho Do ecrã Que estou a fazer para este vídeo Tenho então Esta fotografia Que é assim a última Que está aqui tirada Que foi ontem Eu editei Me liquei no Instagram Sou eu Trajadinha Na Alemanha das Universidades Que foi depois da desgarrada contra a Direito Tenho aqui tipo Todos os vídeos Da praxe Desse dia Porque os últimos dois dias Eu passei os dias todos em praxe Praticamente a minha galeria É praxe É só isto que eu tenho aqui A última cosquice deste vídeo É Último pedido de comida Vamos lá Abrir A Uber Eats Mas eu peço sempre Mac na Uber Eats Só confirmar Vamos lá ver Foi no dia 6 do 9 Eu peço sempre isto Que é Uma caixa com 10 nuggets Com molho agridoce Que vem incluído E umas batatas Eu adoro os nuggets Então é sempre isso que eu peço Nuggets Molho agridoce E batatas Às vezes quando tenho sede Peço um milk shake paunilha Eu sou a pessoa típica do Mac Não sou Nunca vi ninguém a pedir um olhar agridoce Mas é Sem dúvida É o meu favorito do Mac Eu adoro Então para molhar os nuggets Ai juro Até já não estava E pronto malta Foi este o vídeo Que é toda a gente nomeada Quem quiser fazer este vídeo Eu acho super giro Para ver o da Roxinha O da Joana Sequeira E acho que também já vi o da Corby E vou marcar umas pessoas Apesar das minhas amigas Aqui do Youtube Já terem sido Praticamente todas marcadas Acho eu A Ias Ribeiro A Rúdias E vou taggear a Mariana Ribeiro Um grande beijinho E até à próxima Tchau Tchau Tchau, tchau.